Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo, Alemão, velha garota, moleque! Estamos de volta aqui em ESLAT, temos uma super droga maligna que está contra a lei E ela está aqui nesse estágio, então vamos lá jogar Vou te contar que é necessário uma maturidade gamística aqui, é uma fase bem estratégica Aqui essas luzes são sensores de armas Vamos ver que está sempre à espreita Aproveitar a oportunidade de um pouquinho de life Destrói o monstro antes que ele saia da toca E aí garota O ruído não é beleza Nada, não Vejo um paletinho Não posso preservar, essa fase é difícil Várias máquinas, vários Tem um negócio daqui Oh que sorte, você é um verdadeiro cagasso Não, não se foba Não, não, não Estou na míngua Vou te contar É isso É isso Não, não É isso Tira vida Tem que evitar alguma coisa É garoto Beleza, vou voltar, o negócio está osso, né? Beleza, o que se faz? É o life máximo, de uma vida, é uma garota, vai conseguir! Obrigado, boa! Sai fora, vem aqui o rabinho dela que pega você! Aí, peguei! Não acredito! A garota! Peguei a próxima! Vamos lá, o que é isso agora? Olha aí, super robô bandido! Pensando o que? Missão 7 na parada! Aniquilar o local estratégico! Beleza! Vou ficando por aqui, pessoal! É muita emoção, é uma curva de aprendizado louca! Eu tenho que falar pra vocês! Muito tempo sem jogar esse jogo, vou te contar que eu estou tomando uma surra tremenda! Os erros de gravação vão ser muito prósperos nesse jogo! Pode crer! Então, um abraço do seu amigo Power Máfia pra você! E aí